Olá, Mundo! Show o corona? Não existe outro ser pra estourar na luz marquinha. E aí, como é que cês tão? Cês tão bem? Tá tudo bem? O que que eu vim fazer hoje? Dou uma chance pra te acertar. Apronta... Não é só porque a gente tá em quarentena que a gente não apronta, não. Meu cabelo tá limpo, tá? Tá um pouco rebelde, um pouco. Depois eu ajeito ele. Nossa, tá ridículo. Eu acho que eu só tô piorando a situação. Não deveria ter mexido. Tava tão lindo. Ah, vai ficar assim mesmo. Hoje o que que eu vim fazer? Vim me arrumar junto contigo. Aí tu me pergunta pra quê, mano? Se arrumar, se tu não vai sair pra aluguelinha. Tá, realmente, eu não vou sair de casa, né? Mas o que foi que eu pensei? Do nada. Pensei... Vamos lá fazer daqui, né? Os trequetek da cara. Vou pegar aqui um lenço umedecido pra tirar essa maquiagem que ela já tá toda capinga, bicho. Poderia muito bem passar a maquiagem por cima, porém, sei lá, minha pele tá bem oleosa já. O que que eu tava falando? Minha irmã? Ah, de eu me arrumar e não sair, né? Aí foi daí que eu pensei, cara, a gente precisa sair pra se divertir. Precisa? Não, tô brincando que não precisa. Tô com saudade de sair tudo, não vou mentir pra gente, mas nesse momento a gente não pode. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente fazer um baile funk aqui em casa. Então a brincadeira é o seguinte, eu vou me arrumar aqui com vocês como se eu fosse sair para um baile funk. Só que a realidade é que a festa vai ser em casa. O baile só é o que eu vou dar aqui em casa. Ai, gente, sinceramente, é cada dano disso que eu invento. Eu tô aqui tirando toda essa maquiagem, todo esse suor, essa preguentice dessa pele pra gente fazer uma nova pele, porque, né, baile funk merece. Aí eu fico só pensando, cara, eu vou gastar um monte de maquiagem e eu não vou sair. Não, mentira, não vamos ter esse pensamento. Vamos pensar, Corona se torou. Porque o que? Ele pensa que eu preciso sair pra rua pra me divertir. Não, meu amor, o meu divertimento eu faço aqui em casa mesmo. Por favor, gente, não leve nada sério do que eu falo, porque eu só falo merda. Eu tô lutando aqui com lip tint que o bicho não quer sair também. Passei 20 camadas. Ah, vou ficar assim mesmo. Não, mas eu acho que a cor da minha boca já... Eita, cara, é mesmo a cor da minha boca. Meu, lembra a cor da minha boca. Aproveita esse momento que eu vou ficar linda, bela, maravilhosa, parecendo panda. E clica no botão de inscrever esse aqui embaixo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarentena. Gente, eu lavo o rosto. Passei aquela água sensual, aquele creme. Creme não, aquele... Qual é o nome do negócio que lava o rosto? Sabonete facial. E aí, agora que eu vou passar um hidratante. Vou pegar esse daqui da Profuse. E o taco, ó. Uma tá alagada. Minha pele é muito seca. E eu aproveito pra hidratar o cabelo logo. Então eu preciso caprichar, mas eu acho que eu passei demais. Precisa tanto, né, mãe? Dá pra gente pisar o olho primeiro. Será que vai dar ruim? Acho que não, né? É a real que sempre dá, na verdade. Hidratada. Hidratada. Começar logo aqui, ó. Preenche a sobran. Daí, eu já parto pro outro. Parto. Tem que falar parto. Gente, tô com uma falha gigantesca aqui. Acho que eu vou começar a passar óleo de ricino na sobrancelha pra crescer o pelo. Eu amo esse lado da minha sobrancelha. Conciler. Vou passar aqui primeiro. Na verdade, eu sou... Não, 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 não. Caguei, caguei. Olha que eu vou testar hoje junto com você. Meu Deus, a bicha pulou. A esponja da Clasmei. Eu acho que tá com muita água aqui. Quer ver? O que eu disse? Eu molhei já a minha e ela fica bem macia. Ai, que dó. A bicha tá limpinha. Vou espalhar todo esse corretivo. Daí, a gente começa a fazer o esterequetek da pálpebra. Olha, eu gostei das pontas. Ela é bem macia. Quem vai inventar moda? Vira escamaria. Esse batom é da Latika, na cor 43. Vou fazer um lado dinheiro porque... Tu sabe! Gente, eu não sei nem o que eu tô fazendo. Peguei até um pincel limpo e já tá sujo. Pra esfumar essa borda aqui, ó. Facilita muito a vida. Pra fazer a transição com a pele. Outro ponto que facilita a transição é pegar uma sombra clara. Eu acho que eu vou... Não, essa daqui, ó. Essa paleta é da Ruby Rose. Eu acho. É, Ruby Rose. Eu tô toda doida. Parece o toque que eu falei, né? Pega a sombra e aplica aqui, ó. Se quiser voltar aqui com o pincel, volta. O que é que eu vou fazer agora? Tá muito simples esse olho. Índice Tóquio. Esse daqui é o Glitter High 16. Olha isso aqui. Gente, eu não sei nem o que dizer. Vou até colocar aqui. Oh, meu Deus! Isso merece um foco exclusivo. Vou até pegar... Deixa eu balançar isso daqui. Gente, isso aqui tá na validade, pelo amor de Deus. Validade mais de 2022, tá? Dá aqui o excesso. E vou aplicar aqui, ó. Agora vamos lá. Meu Deus do céu. Olha isso! Não pisca, mano. Só mais pra dar aqui um chamego. Chamego? Isso aqui te dá um chamego. Te dá um beijo. Te põe pra dormir. Te dá banho. Já faz o teu café da manhã. Olha esse Glitter. Olha esse brilho. Fico até nervosa. Tô louca. Vai pra colar o cilhão aqui desse olho. Vou só fazer uma base. Gente, eu não tô enxergando. Só pra dizer que eu fiz uma base aqui pro Círculo X. Vou já cagar aqui. Quer ver? Não caguei. Meu Deus! Não consigo parar de olhar pra esse brilho. O baile funk de hoje vai ser um sucesso. Gente, eu não aguento essas coisas. Vou até logo pegar o meu cilhão, porque... Não foi pra colocar um cilhão nem venho. Eu tenho um aqui que pesa 5 quilos. Ó, esse aqui é bonito. Olha, esse aqui pesa 1 quilo. Dá pra colocar até 2 junto. Aí fica mais poderoso. Vamos colocar ele. Só vou terminar aqui de passar o rímel. Tadam! O que é um cílio de 1 quilo, hein? Eu amei esse modelo. Vamos preparar essa pele? Vamos de rebocão. Vamos usar a base da... Boca Rosa. Gente, dá aquela raspada aqui pra limpar o negócio. Ó, a minha cor é a 3 Francisca, viu? Pra quem quiser saber. Sabe quando o pincel fica teso, duro? Significa que ele tá te avisando. Olha, mano, tá na hora de me lavar. Lave-me. Aí eu vou dar acabamento. Eu amei essa esponja. Com... A esponja. Hummm... A pele está saindo. Gente, tem brilho até no meu cabelo. Eu só acredito que aquele brilho que eu apliquei no carnaval e ainda tá no meu couro cabeludo. Então eu abri aqui e dá pra ver. Não saiu. Simplesmente um treco não saiu do cabelo. E olha que eu já abriu muito de vez no meu cabelo e não saiu. Tabei de limpar a minha pele e já tá cheio de brilho. Ai, gente, eu que não te posso aceitar isso. Tô passando esse bronze aqui, que são tipo esferas. Mas fera o nome disso, né? Pessoa fala e nem sabe. Tão bolinhas aqui e aí você passa aqui assim. E ele dá um efeito bem natural. Ai, tô comendo cabelo. Ó, passa bastante aqui. Nossa, olha isso. Caramba! Gente, cai um monte de bola. Pessoa um pouco desesperada dá isso, né? Mas vou lá atrás das bolas tudo que caiu. Vou pegar um blush dessa paleta aqui que eu mostrei lá no início pra vocês. E deixa eu ver... Eu vou mostrar um pouco desse. Vou mostrar um pouco desse com esse aqui. Só pra dar aquela corada. Tá ficando laranja. Vou pegar um pouco mais do rosa. Gente, acho que eu tô chinelada. Misericórdia. Calma, calma. Vamos passar um pouco de pó nesse blush. Tá um pouco demais. Um pouco acima do nível permitido. Eu até gosto de muito blush, mas não tanto assim. Tem que haver um equilíbrio, né? Ó, acho que melhorou. Talvez aí pra ti esteja chinelada. Porque aqui pra mim tá. Ilumination. Cadê a paleta? Vamos pegar ela de volta. Acho que eu quero um rosa. Bem rosa assim, ó. Vai! Quero muito ilumination hoje. Rapaz, eu não brinco em serviço aqui não. Quando eu sou do iluminador, a gente se banha. Meu Deus, que mega! Vou aplicar uma bruma. Pra tirar esse efeito de... Esse efeito de pó da pele. Uhuuu! Meu Deus, me embolei toda. Cadê meu leque? Abri pro lado errado. Agora chega o cílio e levante. Meu Deus, que pereça. Vamos terminar. Ah, não vamos terminar mais não. Quero mais ver. De batom, eu vou pegar essa paleta aqui da Avon. Que são aqueles batom em pó, sabe? Aí eu vou pegar um tom bem bonito. Acho que uma mistura desse com esse. O que vocês acham? Meu Deus, que batoninho. Nossa. O bicho nem sabe passar direito. Se borrar toda. Tcharam! Pronto. Ai, eu nem passei direito. Tinha vergonha nessa cara doida. Não sei, tudo doido. Agora sim. O que é que eu vou fazer agora? Meu cabelo tá esquisito hoje. Hoje eu não tô gostando dele. Posso cortar já? Ele tá sem corte. Ele tá meio... Sabe? Ele tá meio mufino assim. Eu tô noçando aqui o bicho. Pra ver se pelo menos ele ressurge das cinzas, né? Mas tá difícil, viu? Eu quero pintar de novo. Aí eu vou lá clareio de novo, né? Porque já saiu bastante. Já cortei muito das mechas. Aí eu viro pra vocês e falo o quê? Tô arrependida. É muito minha cara fazer isso. Pela primeira vez eu não arrependi. Porque o cabelo ficou uma bucha. Mas aí agora eu quero de novo. Cara, não me entendo. Sério. Eu sei que vai ressecar pra cacete o cabelo. Por que que eu quero? É tipo, tu querer uma coisa que tu sabe que vai te fazer mal, mas tu quer. Ai, desisto desse cabelo hoje. Vou deixar nesse mesmo. Já tô sem paciência. Já pra lidar com ele. Ai, cara, volume, cacete. Me deu volume que eu gosto. O bicho tá caído. Tá murcho, tá mufino. O truque é o seguinte. Já o cabelo pra frente. Daí tu vai fazendo assim, ó. Quando tu levantar, tá feito o volume que tu quer. Aí ele vai caindo, no caso. Ele não tá afim hoje. Deixa eu te mostrar a maquiagem de perto como ficou. Cara, esse brilho. Tô passada sem palavras. Não sei nem o que dizer. Só sentindo. Amei num grau esse brilho. Não vou nem me mexer, porque senão o cabelo vai cair. Tô pronta, minha gente. Pra curtir o meu baile funk de hoje. Cara, eu tô muito gata pra curtir o meu baile funk. Lembrando que é só brincadeira, tá? É só uma forma da gente se distrair. Meio esse caos. Aí esse turbilhão de emoções. Aí tu vira pra mim e fala. Mano, o mundo tá acabando e tu só quer curtir o baile funk. Minha gente, a gente tem que aproveitar cada minuto da nossa vida. Espero que todo o espaço a gente volte a realmente curtir. Eu tenho certeza absoluta que depois que tudo isso passar, a gente vai dar mais valor pro nosso rolê. Porque agora a gente não pode dar rolê por aí. A gente tem que dar o rolê dedicado mesmo. E aí quando a gente for livre de novo e puder dar rolê por aí, vai ser como se a gente nunca tivesse saído na nossa vida. Vamos embora então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham se divertido com a brincadeira. Lembrando, por favor, não saiam de casa, beleza? Só se forem casos realmente necessárias que vocês precisam sair. Mas quanto mais a gente evitar sair nesse momento, melhor. E já tá inscrito no canal. Olha que eu tô de olho em tudo. Vem aqui no canal todos os dias, assiste todos os vídeos e ainda não se inscreveu. Já clica no inscrever, sai, vai, faz favor. Eu agradeço muito, me ajuda muito. Vamos logo bater nossa meta de 2 milhões. Eu conto com a tua ajuda. Então é importante tu clicar no botão inscrever. Se é assim tu faz parte da minha vida e eu faço parte da tua. E me segue lá no Instagram, eu sou a Jéssica, só não se esqueça. Tô te esperando por lá. Um beijo pra ti. Ah, não esquece de deixar o meu gostei antes de tu ir embora. Deixa minha mãozinha aí pra cima, positivamente. Ajuda muito a divulgar meu trabalho. Beijo, que eu já falei demais. Até o nosso próximo vídeo. Agora eu vou ali escutar aquele funk. Beijo, gente. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.